E fala, galera aqui que tá falando É o Rodrigo Ah, vai Esse aqui é o maluco Como é teu nome? Meu cu Fazer parte do meu canal pra dar risada Vai explodir Vai explodir Olha Olha Tá Parece que era um homem Esqueceu de virar um homem Olha Esse viado é esse mesmo O que você fala? Galera, esse daqui é um viado Pau no cu, que dá o Então, galera, vou tá gravando um daily vlog Um daily vlog Um daily vlog Aqui vem a cá Ó, aqui também O que é? Onde é que eu peço ao vídeo Para aí, tera da tên É o que eu peço ao vídeo É o que eu peço ao vídeo É o que eu peço ao vídeo Essa música eu tenho Yeah Yeah, aí que Eu vou postar no Youtube Não tô nem aí Pode mesmo? Pode mesmo? Ah, então tá Pode mesmo? Mas pode Pode Você já não escutou aqui, pode? Viado, velho Tá bom, viado é minha mãe Viado é você Ó, eu postei então, hein Agora vamos tentar o G Ó Como é bom peitar Cabo tá profissional Se logo vai descer Um jeitinho fenomenal Vamos tentar aí, vou deixar a câmera ali Se me ama mais Mãe Mãe Tá vendo? Ô, chefe o meu aí Filme o aí Vai dar uma sarrada não Ah, isso, sarrada Vai, Juiz Não, vamos ver Segura, não fica assim Beleza? Dá aí, golaça Pesce Vixe, já Ah, mas não é que ele salva hoje Então, galera, se põe a sarrada Que estraga você encostou? Se encostou, não tá sarrada assim? Tá, deixa aí, pois sim Bem Não tá pagando search Que pai, sandé Tá pagando Aí deixa Põe a sarrada Tá pagando search Ah, bomba, bomba. Oi, Xaraí! Oi, Xaraí! Vem com o boga na minha mão. Oi, Xaraí! Vem, 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 caixa minha, vem, 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 caixa minha, vem, vem, vem. Vem, caixa minha, vem, 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 caixa minha, vem, 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 caixa minha, vem, vem. Pronto, pois vou fazer outro vídeo agora mesmo. Vem, caixa minha, vem, vem.